Como eu estou chegando aos 60 anos, eu era adolescente, estava entrando na adolescência quando houve o golpe militar de 64. Eu sou mineiro, vivia numa cidade do interior do estado, de forte tradição trabalhista e progressista, que elegeu vários prefeitos progressistas, tinha uma presença do trabalhismo, inclusive do brisolismo e tal, e também com o quartel, que praticou uma repressão muito forte. Então, embora eu ainda não tivesse uma consciência política mais desenvolvida, mas eu pude te estimular a uma repressão muito vigorosa, que não aconteceu só nas grandes capitais, aconteceu também no interior. Maquinistas da Central do Brasil que foram presos, professores que foram presos, o vigário da nossa cidade, que era do grupo dos 11, não é, brisolista, foi arrastado de dentro da igreja pelos soldados da guarnição militar. E aquilo revelava muito a injustiça. Eu, como adolescente, que conhecia aquelas pessoas, sabia que eram pessoas de bem, que só queriam o progresso do Brasil e dos cidadãos brasileiros. Então, eu fui criando um sentimento contrário àquela situação. Os meus irmãos mais velhos, que viviam em Juiz de Fora, que é uma cidade grande de Minas Gerais, também muito progressista, enfim, foram me passando ideias, e quando eu estava no segundo grau, já era uma pessoa de oposição à ditadura. Estudando no Rio de Janeiro, trabalhando como professor, eu ajudei a montar chapas sindicais de oposição, que muitas delas foram proibidas, nós não conseguimos disputar. Mas eu já estava inserido, então, nas lutas clandestinas, etc. Mas no movimento sindical, eu não tive participação no movimento estudantil. E em 1979, liderei uma greve em Minas Gerais de 200 mil trabalhadores, que foi a primeira grande greve em Minas. Nós fomos presos, não só eu, mas algumas outras companheiras, mas ficamos um mês no DOPS. Naquele período, já era difícil torturar, então eu não passei por torturas, que outros companheiros tinham passado antes. E também porque os professores faziam vigília na porta do DOPS, os alunos faziam vigília na porta. Já era um outro momento da vida brasileira. A luta contra a ditadura já tinha ganho de massa mais popular. O que eu queria destacar é o seguinte, eu acho que, ao contrário de outros países, onde a transição democrática aconteceu só por cima, por uma negociação entre as elites, no caso brasileiro, ela também aconteceu por baixo. Graças ao movimento operário, aos trabalhadores rurais, aos nossos movimentos de professores, de bancários, de outras categorias, nós não fomos vitoriosos na direta já. Mas já na Constituinte, nós conseguimos emplacar várias causas importantes para o povo pobre. E fomos acumulando forças para depois eleger o primeiro trabalhador presidente da República, a primeira mulher presidente da República. Quer dizer, aquelas lutas do final da ditadura demoraram um pouquinho para fazer os seus efeitos palpáveis. Mas sem aquelas lutas, nós não teríamos tido, pela primeira vez na história do país, governos de esquerda, populares, que mudaram o rumo da nossa história, como todos sabem. Obrigado. 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 Obrigado.